Fala galera, eu sou a Daís e seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, estou aqui hoje trabalhando, estou no escritório E eu estava pensando, eu tive uma excelente ideia Do quê? De trolar o Tiagão Estou até gravando com o celular aqui, ó Desculpa se o áudio ou a imagem não está tão boa, tá? Não sou acostumada a gravar sozinha assim E ainda mais trollagem, né? E com o celular ainda O que eu pensei? Não sei se vai dar certo Mas eu pensei em mandar uma foto pra ele De um buquê, falando o que eu recebi Falando, ai, muito obrigado, amor, é lindo e tal E ele vai falar, oxe, eu não mandei buquê E daí eu não sei qual vai ser a reação dele, entendeu? Eu peguei uma foto, fiz uma montagem mais ou menos Como se fosse um cenário aqui do escritório Não sei se ele vai cair Porque ficou muito mal feita a montagem Mas eu não sei fazer, né? Peguei uma foto da internet de um buquê E coloquei numa foto que eu tirei aqui em cima da mesa do escritório Então eu vou mandar essa foto pra ele ver que o ambiente é realmente aqui do escritório Aí eu vou mandar uma mensagem pra ele E falar assim, ai, amor, que lindo, muito obrigado Aí vamos ver o que ele vai falar Gente, eu acho que vai dar merda isso Acho que ele vai ficar puto da cara Acho que ele vai ficar louco comigo O que vocês acham? Vou tentar colocar a tela do meu celular aqui pra gravar E vou mandando as mensagens pra ele Pessoal do céu, eu tô passando mal Vocês pedem muito pra mim fazer trollagem com ele Mas eu não sei fazer Eu sou muito ruim de negócio de trollagem Espero que pelo menos essa dê certo Não sei se ele vai cair Mas espero que sim Antes de tudo, já se inscreve no canal Deixa muito, muito like Se vocês quiserem que eu trago mais trollagem Comenta aí Que eu tento trazer mais trollagem Mas não sei se eu vou conseguir Vamos pra lá Vou posicionar esse celular aqui E eu vou pegar o meu pra começar a gravar a mensagem Bom, gente Já posicionei vocês aqui Já entrei na conversa dele Vou tentar colocar essa tela aqui pra gravar Deixa eu ver onde que vai Acho que tá gravando E vou começar a mandar mensagem aqui Vou já mandar a foto já E já vou escrever Nossa, amor Amém Que lindas Olha como que ficou a montagem, gente Ficou muito mal feita Ele não tá online Eu tô passando mal Boca Você Ah, ele tá online Você Cadê? Você colocou Até chocolate Tá muito romântico Tá muito romântico Ticou O dele não aparece Gasuzinho Ele tá digitando Ai, Jesus Tô passando mal Tô passando mal Quem te mandou? Thaís Quem te mandou isso? Ué? Você Está escrito Na cartinha Do seu amor Eu não Gente, eu vou ficar louco Eu estou passando mal Vai me matar Jesus A Thaís está louca Ele está digitando Gente, ele deve estar puto na cara Pode devolver Devolver? O rapaz Veio aqui Perguntou Perguntou Se eu Era A Thaís E deixou Não foi você? Nossa, que cara de pau, né? Gente, ele vai me matar Não, Thaís? Ele não me chama de Thaís Ele deve estar possesso de raiva Eu estou chorando O que eu falo? Nossa Eu vou falar Eu vou falar Então, quem foi? Então, quem foi? Foi você sim Eu vou falar Foi você sim Para de graça São lindas Gente, ele vai ficar louco Será que está gravando a tela? Acho que ele está Mano Ele está mandando um áudio Ele está mandando um áudio Jesus amado Vai me dar um ataque Ele vai me matar Tá Tá aí, seguinte Pode devolver isso daí Se você trazer isso aqui para casa Vai ter briga, mano Tá aí, seguinte Pode devolver isso daí Se você trazer isso aqui para casa Vai ter briga, mano Eu não quero nem saber Devolva isso daí E boa Ele mostrou o termo Eu estou chorando Eu estou aguentando Como que eu vou devolver? Como que eu Vou devolver? Devolver? Se é para mim Se é para mim O rapaz O entregador O entregador O entregador Falou meu nome Gente Ele falou que não é para me levar para casa Ai, eu estou passando mal Ai, meu Jesus Ai, ai, ai Gente, ele não é romântico Ele não manda essas coisas assim Ele morre de vergonha De demonstrar o sentimento dele Ele não está online mais Já está quase na hora de eu sair para almoço A 10h45 eu saio 11h30 Gente, ele não está mais online Gente, será que ele está bravo? Como que será que ele caiu no negócio da foto? Gente, olha só Ficou muito mal feita essa montagem Olha, as mesas As cadeiras As coisas E o meu computador É daqui do escritório Então, o que eu pensei? Se eu mandar uma foto De outra mesa Ele vai ver que não é daqui Ai, eu peguei a foto do escritório Que eu tirei E coloquei Esse buquê Mas ficou muito artificial E está online Está gravando o áudio Jesus amado Põe a mão Nossa, deve ser um áudio de 13h Ai, meu coração Como que te mandaram o negócio Escrito cartinha do seu amor, Thais? Você está louca? Eu nem saí de casa Pode jogar fora então Se não quer devolver Joga fora Não é nem para guardar isso aí não Não é nem para guardar não Mais tarde eu vou ir na loja Se tiver aí eu vou queimar isso aí Eu vou saber quem que foi Não quero nem saber Ué A pessoa sabe que não é Ele está junto Já faz mal tempão E fica fazendo essas palhaçadas Ai Ele Tchau, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu estou passando mal Ele falou Que vai vir aqui no escritório E vai jogar fora Não vai jogar fora não É bonito O que que eu falo? Eu vou falar assim Ué Agora já ganhei Já ganhei Não vou jogar fora Não vou jogar fora Tão lindas Já comi Até Dois Chocolate Porque vem chocolate Esses negocinhos aqui Amarelinho É chocolate Ferreiro roche pelo jeito Caraca, ele deve estar puto Puto Ele não responde Aí eu fico braba É que ele está editando o vídeo Gente Gente Eu achei que ele não ia cair Na trollagem Porque a foto ficou muito mal feita Dá pra ver Que é um buquê Colocado na foto Não responde Não responde Gente Me deixa ideia A gente começa a fazer trollagem Sim É gostoso Me deixa ideias aí No comentário De qual tipo de trollagem Que eu posso fazer com ele Vai fi Cadê o C Ah ele entrou Tá online Deixa eu conhecer Esse negocinho aqui Mandou só beleza Bom pessoal Daqui a pouquinho Eu já vou sair pra almoçar Então mesmo se ele mandar Alguma coisa agora Eu não vou responder mais Que ele já mandou beleza Que ele deve estar Puto, puto, puto Da cara Eu vou Esperar mais uns 10 minutinhos Vou sair um pouquinho Mais cedo hoje Chegando lá em casa Eu tento filmar A cara dele Não sei se vai dar certo Gente Acabei de chegar aqui No estacionamento de casa Vou tentar deixar o celular Escondido Pra ele não ver Que eu tô filmando Pra ele não desconfiar Vamos lá Não sei se for Man, não tem mais Ponto дальше Pontoあー Ponto baixo Obrigada Por que você tá falando que é direito comigo? Por que? Ah, você falou normal. Eu ganhei um negócio bonito e você falou pra mim jogar fora. Fiz. Fiz. Não, ué. Por que você fez aquilo? É porque. Você tá me descolando, não. Só pode. Tá ligando do carro. Você conversou com você. Eu não quero falar com você, irmão. Você pega lá pra mim? Pô, sossegado. Não, pode te aquecer, nem que eu faço. Pode fazer de bolsa pra mim. É. Não, Thaís, eu não vou falar com você, irmão. Vai se ferrar. Você é muito original, tá Thaís? Você busca lá dentro do carro daí? Eu deixei um bombom pra você pra comer. Quem te mandou? Eu não sei. Tava escrito assim, do seu amor. Você pode já pegar, irmão? Pega lá pra comer um bombomzinho. Tem, eu vou meter fogo aqui. Que meter fogo, Tiago? Por que o meu ali, você não ficou assim? Que eu te dei? Porque o seu veio bombom. Ah. Mas o seu, eu tô cuidando que você me deu, tá ligado? Tá cuidando e morrendo tudo. Você quer que eu faça o quê? Ele morre quando sai da terra. Então, deixa eu trabalhar aqui nesse aqui. Vou perder paciência. Você busca lá, então, pra comer chocolate? Não. Por favor. Não. Tiago, eu comi dois. Tem três lá ainda. Come tudo. Não, você tem que comer junto. É trolagem. É trolagem, nenê-nzinha. Trollagem. Você achou que era verdade? Você comprou um bagulho daqui pra fazer isso aí? Você achou que era verdade? Não, não me irrita, não. É zoeira ou não? É. Você tá lá suma e ferrada, mano. A zoeira é. Só o cartãozinho, porque eu sei quem mandou. Quem? Quem? Posso falar? Você vai dormir pra fora de casa? Ah, zoeira. É zoeira, Tiaguinho. Vai, Tiaguinho. Você ficou com ciúminho, Tiago? Não sei lá. Ficou com ciúminho, Robertinho? Ei, Tiago, Roberto. O que? Ele tá na sexta-feira, rapaz. Ah, sai fora. Será que deu certo a trolagem? Você tá lascada. Você comprou um bagulho só pra fazer isso aí? Não, não comprei. Eu fiz uma ótima montagem. Como você não desconfiou que era montagem? Montagem do quê? Cara, aquilo lá... Eu tirei a foto do escritório, porque eu sabia que você não ia reconhecer o lugar. Peguei a foto de um buquê da internet e coloquei lá. Você vai conferir mesmo se é? Abre aí. Você achou mesmo, Tiago? Nossa. Deixa eu ver. Ficou boa a montagem, não ficou? Muito mal feita. Ainda nem percebi. Nossa, mano. Você não percebeu na hora? Eu também achei mal feita na hora. Que bosta, velho. E eu caindo isso aqui? Eu achei que você não ia acreditar por causa da mal... Porque eu não fiquei olhando. Eu vi isso aqui e... O que você pensou na hora? Assim, ó. Quando você vê pequeno, parece, ó. Você nem abriu a foto? Não, abri. Mas eu abri sozinho e já tirei. O que você achou na hora? Sei lá. Eu achei que era... Sei lá. Você com gracinha ir pra rua. Ó, Tiago. Tiago. Você tá ferrado, mano. O pessoal pediu pra fazer trollagem que você ia, Tiago. Mas eu não sou muito boa na trollagem. O que você achou da trollagem? Ah, uma bosta. Porra. Mas você caiu. Você tá feira me irritando, velho. Eu nasço. Mas você caiu. Quando você solta esse vídeo, pessoal? Eu vou soltar esse vídeo? Eu sendo trollado? Eu gosto. E aí? Eu acho que na segunda-feira, hein? Isso é muito sacanagem. Pessoal, foi isso. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se deu certo essa trollagem. Acho que deu. Deu, Tiago? Você caiu? A cara dele, de malvado. Se vocês quiserem mais trollagem, deixa aí nos comentários. Ou manda lá no meu direct do Instagram. É nóis. Falou e fui! E aí? E aí?